O que você pensou fazer no espetáculo só com uma atriz? Não, não sei. Não sou isso, não. Acho a arte de representar, uma pessoa pegar um personagem, se misturar. Acho lindo, sou apaixonada, mas eu não sei fazer, eu sei que eu não sei fazer. Você tem uma possibilidade. Você está no meio do caminho já? Mas eu nem de caminho. Já está no meio do caminho? Mas se não tiver música, eu não vou assim, não. Eu falo assim, com aquela naturalidade que eu tenho ali, porque eu sei que daqui a pouco eu vou cantar, a música está ali, me ampara, me dá o chão. Mas Bebi Ferreira, com quem você já trabalhou, ela falou que se houvesse uma remontagem de Gota d'água, a Joana... Ela queria dizer, ela tinha vontade. Você já imaginou? Ah, ela bebia a dia. Você é uma? É, acho que a Bebi tem. Bebi falando, não é verdade? Bebi, igual Deus, falou, o teatro... Você faria? Reverência. Tenho coragem mesmo, eu não sei fazer. Eu sei que eu não sei fazer. Eu entendo que a Be, além de extremamente carinhosa, ela admira o meu trabalho, assim. Ela fala uma coisa, fala uma coisa para mim, que eu acho assim, você mancha a arena. É bonito isso, a arena é antigo, não é bonito. Mancha que é, talvez, não sei como eu digo a expressão, mas é bonito. Mancha, marca, fita. Mancha, define, deixa a sua impressão. É, é, isso é bonito. É a bonita dela. Você ouve muita coisa bonita, né? Graças a Deus. Eu ouvo muita coisa divertida também. Já vi camarim divertindo, é que a pessoa chega e canta para ela. Muito, muito. A quinta, bonita. Agora é aquela música que você canta, e aí canta. Canta, lindamente. Eu adoro. A gente cantar inteiro, eu adoro. Não tão lindamente. Não, mas é bacana. Mas tem muita coragem, o que você quer coragem. Sabe que é alegria, assim, de fazer, mostrar, eu acho lindo. Eu adoro camarim. Camarim, para mim, é imperdível. É mesmo, o seu, então, é imperdível. E eu não vou não ter essa coisa de atender todo mundo, né? E é muito divertido. Senta, senta, que eu recebo as pessoas, presento. É muito divertido. Às vezes eu fico duas horas depois do show no camarim, atendendo. É bom. É ótimo, eu adoro. Para mim, às vezes eu fico muito cansado, interrompo, vou embora. Eles ficam meio brabinhos comigo, mas tem que entender um pouco. Às vezes o show me cansa mais do que o outro dia. Muda, mas para mim é importante. É que é imediato, assim. Tem a cena, depois da cena você tem o calor, a compreensão ou não. O elogio ou não. E nós vemos, dá umas bronquinhas. Posso ser sincero? Desde que seja agradável. Acabei de trabalhar. De duas pessoas. A intenção é boa, mas naquela hora não pode. A gente está muito frágilzinho. Acabou de dar a alma ali. Posso ser sincero? Tem que ser agradável. A gente pode mentir. Tem uns mentirinhos que eu adoro. Mas são sempre elogios, né? As pessoas não vão, 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 né? Absolutamente, né? São sempre para... Muito delicadas, né? Dão opinião, pedem para cantar canções. E você vai gravar de novo? Vai fazer um disco ao vivo outra vez? É, a gravadora BMG, na minha estreia em São Paulo, o presidente da BMG, Luiz Oscar, esteve com o Guto, graças a Mello, já chegou com o Guto. A tiracola me disse, eu quero o disco ao vivo. Nós queremos, e tal, eu estou segura, tu conversa. E eu, imediatamente, falei, problema de você. Eu não tentava com isso. Eu estou fazendo minhas chocas graves. É porque dá muito trabalho fazer um disco. São muitas preocupações, não é, Jani? Envolve muita coisa. Mas muda alguma coisa fazer o show? Não, o disco, o show não muda nada. Quer dizer, assim, inclusive eu não gosto nem que me digam aquele dia. Eu não gosto de saber. Eu prefiro não estar com essa preocupação. Agora eu estou tentando que está sendo gravado, né? Tanto que se grava cinco, seis dias, lá. E eu não sei quando é que está rolando. Mas é importante, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu acho, eu acho. Eu acho que é o seguinte, eu acho boa a ideia das... As gravadoras do Brasil resolveram. Gravam todos os shows. Eu acho que isso mata, né? Eu acho que é um registro. Acaba tão curio, acaba tão... E dá um tempo maior para o artista, assim, o cantor ou a cantora. Mostrar a sua cor, o seu movimento, mudando de, né, de... Passando por emoções diferentes. A voz, a nuance, o tempo que dura uma hora e meia cantando. É diferente de cantar uma música em estúdio. Eu acho que vai ser na verdade. É caloroso. Porque eu adoro estúdio também. Mas show ao vivo, assim, gravado. Você gosta mais do palco do que é do estúdio? Eu gosto diferente. Eu adoro a solidão do estúdio. Eu adoro. Mas é outro barato. E acho, assim, ainda mais no meu caso, que sou intérprete, assim, trabalho com interpretação, Então, o show gravado ao vivo tem um outro calor. Eu acho que tem. Mertenda, você, a faixa título do seu disco, né, A Força Que Nunca Certa, é uma compositora jovem, né? Uma menina. Você falava um pouco dela, que você está sendo muito elogiada, né? É, eu fiquei atordoada quando eu li essa letra. Eu acho das letras mais bonitas que eu vi, assim, nos últimos anos. Vanessa da Mata. É uma jovem compositora e cantora. Ela é do Mato Grosso do Sul. Conheço, só de muito prazer, ela foi na minha estreia em São Paulo. Eu conheço essa canção que ela me enviou, junto com Chico César. E, assim, eu acho que assisti um programa aqui na TVE, ou na TV Cultura São Paulo, ela cantando, assim. Ouvi pouca coisa, mas tem a informação de que ela é nessa linha. E eu rezo pra ela permanecer, porque ela é extraordinária, isso é lindo. É uma novidade, uma menina fazer esse tipo de poesia no Brasil. Uma menina comprou uma música que é tipo... É, é irresistível, não é? É a força que nunca seca. É uma afirmação tão... E esse disco meu, como é um olhar sobre o Brasil, eu acho que é chave, esse nome é chave. Tem cultura, né? Não é? César não seca, o Brasil... Não seca. Agora, tem uma coisa interessante nesse disco, que a crítica, algumas críticas reagiram assim, né? Que é a gravação do Zezé de Camargo e Luciano... Lá vem o amor. É, lá vem o amor. É o amor, lá vem. É verdade, e a gente quando ouve com a Bethany, aí começa a cantar lá, a gente fica sem nenhuma... Eu, pelo menos, fiquei sem culpa nenhuma de adorar. Eu acho que é o tipo, mas como é que eu não achava ela bonita? Eu já gostava. Eu já gostava. Eu podia achar bonita, mas eu não sabia cantar, entendeu? Eu não ficava... Quer dizer, continuo no saber. Eu vou desacreditar. Muito bem. Não, a música é bonita, ela ficou com essa caca, com esse carimbo. Não, mas ela ficou muito, ela fica fortíssima no detalhe. Ela ficou com o peço estronzão do primeiro, então ficou muito tocada assim. Eu acho assim também, acho que a exposição dos meninos... E teu estilo também, o negócio do sertanejo, ela ficou bem simpatizada por isso. É, marcou, marcou demais. Eu acho que a exposição causou mais do que... que a música é linda. Eu acho linda. É o carcará deles, né? Porque eles começaram. É, o carcará deles, ou a conceição deles, ou a catedral deles. E eu fiz assim, tão comovidinha. E eu sei assim, eu não leio diretamente uma crítica assim, pego e leio aquelas palavras e tal. Desde que comecei minha carreira que eu tenho essa mania. Mas eu sei quando a crítica vem positiva, quando vem negativa, quando discutem, quando tem uma polêmica. Pois é, mas discutiram... Muitas coisas eu sei quando tá rolando. E eu fico pensando assim, que... Sei que atribuíram a eu desejar, talvez, entrar no mercado dos garotos e garotas que fazem esse tipo de canção. Eu falei, mas eu acho um pouquinho estúpido, porque da maneira que fiz, quase que nega isso. Entende? Nem ajudou, se a gravadora queria que fosse pra isso, nem ajudou muito. Meu disco é um disco de ouro, como todos os meus, graças a Deus. E assim, normal. Não vendeu nada mais. Essa música não tocou nada mais do que outros. Inclusive a música da Marisa, com Carlinhos Brau, toca mais que essa canção. Então, um pouco precipitado, assim. Um pouco... E um julgamento herói. E um julgamento feito pelo autor da música, não pela música. Só que essa coisa assim... Uma música romântica que eu dava tantas, sempre que graças a Deus. E a música é linda. Continua dizendo. Eu adorei o Zé Celso Martinez, que entrou no meu camarim em São Paulo, quando viu o show. E da porta ele tá assim... O amor é erudito. Para aí... Jamila. Tchau, tchau.